Olá, galera, bom dia! Vamos a mais uma aula nossa, ó, livros de língua portuguesa em mãos. Hoje é referente a nossa aula do dia de 17 de abril e nós vamos estar corrigindo, né, na sequência daquilo que eu coloquei no roteiro pra vocês. Então, ó, hoje nós vamos corrigir o exercício de fixação, abram aí, por favor, aquele mesmo esquema, coloquem aí, tá? Atividade corrigida, videoaula, no dia 17 do 4, com a professora Dionísio. Aí, quando nós retornarmos, eu venho carimbando o livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. A oração a seguir será explorada nas questões 1 a 3. Os alunos estudaram literatura brasileira. Número 1, aqui, tá? Identifique o sujeito e o núcleo do sujeito. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente perguntar o verbo. Estudaram. Quem estudou literatura brasileira? Os alunos. Qual é esse núcleo? Alunos. Um núcleo. Alunos. Número 2. Identifique o predicado e o núcleo do predicado. Então, nós temos, predicado, estudaram literatura brasileira. É o finalzinho após o nosso sujeito, não é? É o complemento do nosso sujeito. Então, vamos botar numa linguagem bem simples. O que sobrou do nosso sujeito, tá? É o nosso predicado. Núcleo desse predicado é o verbo, estudaram. Qual é a relação entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado? Então, a relação é o de quê? De concordância. Então, entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Ambos na terceira pessoa do plural. Questão 4. Analise as orações a seguir. Então, 1. Chovia mansamente. 2. O amor anoitecia em teu olhar. 3. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. 4. Existiam pessoas contra mim. Com relação ao sujeito, pode-se dizer que há. Letra A. Em todas as orações. O sujeito aí, tá? Apenas em 1, 2 e 4, o amor anoiteceria em teu olhar. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Existiam pessoas contra mim. Na próxima. C. Apenas. Apenas em 2, 3 e 4. Isso aí. É a letra C que é a resposta correta. 5. Identifique o sujeito nas frases a seguir e compare-as considerando a posição que ocupam na oração. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque correu, né? Então, número 5. Estamos aqui embaixo, tá? Então, tem assim. Compramos ótimos livros. Então, o sujeito dessa primeira frase. Quem comprou? Nós. Quem estudava, gente? O aluno. Está na ordem direta. E na terceira frase. O gato e o cachorro costumavam brincar juntos. Quem brincavam juntos? O gato e o cachorro. Então, eu tenho o outro sujeito, que é o sujeito composto. Então, voltando. Na frase 1, sujeito, nós. Na 2, o aluno. E na 3, o gato e o cachorro. Certo? Entenderam isso aí? Então, aí agora nós vamos apontar, não é? O que ele está pedindo. Considerando a posição que ocupam na oração. Eu já até falei aqui alguns. Então, o sujeito da primeira frase, ele está como implícito. Ele está no início da oração. O da segunda frase, entre dois termos da oração. Que termos são esses, Dionísio? Eu tenho um adjunto adverbial e um predicativo. Que eu vou estar explicando melhor isso na próxima aula do dia 22. E o da terceira, no início da frase. Que é o sujeito composto. O gato e o cachorro. Onde nós temos dois núcleos. Gato e cachorro. Tá bom? Aí, nós vamos ver o panorama na página 102. Rapidinho, só para vocês lembrarem. Esse panorama aqui também está lá em produção textual. Tá? Nós também estamos trabalhando com ele em produção textual. Beleza? Então, aqui eu paro aqui essa questão do nosso livro de português hoje. Sendo que eu passei, tá? Uma questão também para vocês. Vou buscar aqui. Que foi essa nossa folhinha. Ó. Tá vendo aí, galerinha? Então. Aí vem assim, ó. Questão 1. Leia a tirinha do cartunista Guilherme Rosa, criador da página do Facebook Pongo. E observe a relação estabelecida entre as orações na tirinha. Então, a gente tem. Morando com os pais. Mãe, posso sair com meus amigos? Não. Morando sozinho. Posso? Pode sim. Mas não irei com você. Aí, nós temos duas perguntas referentes a essa aqui. Tá bom? Então, letra A. Identifique os períodos das falas dos personagens dessa tirinha e explique se eles são simples ou compostos. Galera, nessa primeira aqui, ó. Mãe, posso sair com os meus amigos? Eu tenho o quê? Um período simples. Ele está perguntando para a mãe, certo? E aí, ele pergunta no outro. Posso? Aí, o que ele responde? Pode sim. Mas não irei com você. Então, nós temos período simples. Anotem aqui, ó. Na letra A. Mãe, posso sair com os meus amigos? Certo? E também temos um período composto, ó. Pode sim. Mas não irei com você. Aí, também, ele pergunta o seguinte. Na letra B. Quais os núcleos das orações da última fala da tirinha? Última fala. A última fala é o quê? Pode sim, mas não irei com você. Então, ele quer um núcleo. Pode e irei. Certo? Na questão 2, vem assim. Bomba de saúde. Buriti tem mais beta-coreteno que a cenoura. Aí, tem um pequeno texto pra vocês. Certo? Uma fonte aqui, ó. Da Globo Report, 13 de julho de 2018. E aí, vem uma questão bem bacana, que até a gente tá trabalhando em produção textual. Olha só. O texto anterior é uma reportagem. Então, associe as colunas de acordo com a estrutura desse gênero textual. Que gênero é esse? Reportagem. Ah, Dionise, mas isso não tinha que estar lá em produção textual? Claro que não, né, gente? A gente sabe que as nossas disciplinas, elas são o quê? Interdisciplinares. E a questão, quando a gente também trabalha em produção textual, podemos também trabalhar desta forma aqui. Não é só escrever, não é só fazer o texto em prosa. Não é isso. A gente também tem essas questões aqui, que a gente pode trabalhar com múltipla escolha, com correlacione, desde que esteja voltado para o gênero estudado, que no nosso caso é notícia. Tá bom? Então, eu tenho letra A, lide, subtítulo, manchete e corpo do texto. Do ladinho de cá, nós vamos identificar, de acordo com os parágrafos desse texto, o que corresponde a cada um item desse daqui, dentro do nosso gênero notícia. Tudo isso já foi estudado, hein? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo do texto é o quê? É o lide. Então, é a letrinha A. Já até pode pôr aí, ó. Letra A. Aí, depois a gente tem, o subtítulo é quem, gente? É a letra, aí ó, segundo e terceiro parágrafo do texto. É o quê? É o corpo do texto. Então, é a letra D. Depois, eu tenho, bomba de saúde, Buriti tem. O quê que se refere isso? É a manchete. Letra C. E, por fim, a gente tem o subtítulo. A concentração elevada D é a nossa letrinha B. Então, tá aí corrigido pra vocês. Na questão 3, diz o seguinte. Qual dos processos de formação de palavras a seguir é uma composição? Então, eu tenho parassintética. Parassintética, gente, ela é de uma composição. Regressiva. Imprópria. É aglutinação. As outras, elas são o quê? Derivações. Então, aglutinação, ela é um processo de formação de palavra por uma composição. Show? Então, aqui estão as respostas. Ó, bonitinho pra vocês. Ok? E essa daqui eu já tinha explicado, né? Então, ó, vou até voltar aqui. A gente sabe que a letra B é pode... Ih, aí desconfigura, né? Deixa eu... Pode ir. Virei. Vou até apagar aqui. Então, resposta. Pode ir. Irei. Tá bom? Tá aqui as respostas. Nessa daqui... Vou apagar aqui, ó. O Dino está fazendo com vocês mesmo ao vivo, hein, galera? Aí, aqui eu estou apagando pra gente colocar a resposta. Vai ficar mais fácil. Quem fez também guarda essa folhinha, grampeia no livro de produção, no livro de língua portuguesa, grampeia lá, deixa lá bonitinho, corrigido, pra gente depois só vir e carimbar. Então, a letra A é período simples e composto. E aí, eu já expliquei o que são eles, né? E na letra B, já está aqui a resposta, ó. Então, a gente tem período simples e composto. Aqui a gente tem pode e irei. E daqui, eu fiz com vocês as respostas referentes ao título e a questão número 3. Então, tudo corrigidinho e até a nossa próxima aula. Fiquem de olho que no dia 22, eu entro com um videoaula agora explicando tudo sobre predicado e os tipos de predicado. E na sequência, lá no finalzinho do nosso vídeo, do dia 22, eu também vou colocar lá o nosso pequeno roteiro, tá bom? Do que a gente vai fazer no dia 23 e no dia 24. Assim, vocês ficam sempre ligadinho lá nas nossas aulas pelo YouTube. Lembrando de dar sempre o like, tá? Vocês podem fazer o comentário ou mandar o comentário via e-mail, que eu sei que às vezes tem muitos alunos que ficam meio que tímidos, nem em escrever. E, pra isso, olha, vai passar, né? Isso tudo está passando e a gente está crendo no melhor para o amanhã do nosso país. Um grande beijo e até a próxima semana.